Olá aficionados por cinema, aqui quem vos fala é Levi, vamos para mais uma indicação do canal Cine Semiótica. Podemos dizer que Solo é um filme diferentão. O filme é dirigido por Carlo Mirabella Davis e estrelado por Hayley Bennett. O título ao pé da letra, Engolir, nos causa curiosidade e nojo, sobretudo no pequeno objeto pontiagudo do pôster frente a uma bela moça por um olhar que quase quebra a quarta parede, uma espécie de convite ao filme. O mote é simples, uma moça passa a fazer parte de uma família riquíssima, fica grávida, no processo meus amigos sentem vontade de engolir objetos estranhos, quanto mais pontiagudo melhor. Saber o que provoca essa mania está na base da história, pois o público fica cogitando os motivos, seriam paranormais, sociais, psicopáticos. Sites como Internet Movie Database e MDB o tem classificado como terror ou suspense. Acredito ser um drama no todo, mas com doses de outros gêneros, drama social, suspense, com uma fotografia muito bem planejada e um ritmo narrativo sem pressa. A graça, aliás, do percurso narrativo da personagem Hunter é não dizer, por meio de diálogos, os implícitos profundos das cenas, mas deixar que o público vá encaixando as peças conforme desfila-se o show de ofensas, ou melhor, o show de horrores nos pequenos e significativos desrespeitos sociais flagrados no seio da nova família rica que a cerca. Lembro que o punchline do filme Seven, produção de David Fincher de 1995, e lembremos que nos anos 90 não existia visualização de prévias, era o seguinte, não conte o final deste filme para ninguém. Lembro que isso era veiculado que era gravado nas rádios locais. Esse punchline era muito significativo na época. Foi assim que me senti no segmento final de Solo. Apesar de seu andamento ser mais arrastado para um tipo de espectador, em muitos momentos essa fórmula é inteligente, pois organiza nossa expectativa para o final. Por falar em ritmo e andamento, esses são fatores semióticos importantes para a compreensão do filme moderno. A atmosfera de suspense mais culto contemporâneo assusta mais pelo que não se mostra em forma, ou pela lentidão proposital do filme, cujos signos vão aos poucos sendo codificados por um espectador mais paciente e arguto. Aqui vale lembrar sempre o magnífico A Bruxa, de 2015, filme do qual não canso de falar, uma vez que divide muito o público, sobretudo aquele que prefere o terror e suspense mais pronunciados. Por sua vez, a pérola do diretor Robert Eggers, A Bruxa, vai na direção contrária, construindo um terror de atmosfera. Em sua particularidade, suolo vai na mesma direção, claro, respeitando as diferenças contextuais das narrativas, pois suolo não mostra tudo, mas deixa pistas, de forma que nos traz uma espécie de drama de atmosfera, pois as tensões são alternadas, ou seja, há momentos de completa cotidianeidade que, em seguida, afloram momentos de tensão implícita aguda, uma espécie de síndrome do elefante na sala, cujo conteúdo social do tema é tão óbvio, tão óbvio, que em determinadas cenas de solo nos faz roer as unhas. Aquele duelo social de oposição de classes funciona, é sutil, por vezes áspero, mas sobretudo convence. Lembre-se da dica, não conte o final deste filme a ninguém. O Internet Movie Database concedeu uma nota que me surpreendeu, 6,3. Confesso que eu esperava mais do público desse site. Na mesma direção do público deste, Rotten Tomatoes indica a aprovação de 71% da audiência, e pasmem, a crítica gostou, e muito, com 90% da aprovação. Concordarei com a crítica. Espero que tenham gostado desta indicação, não esqueçam de deixar críticas nos comentários, assinem o canal Cine Semiótica, acompanhem pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Cine Semiótica. Voltarei com mais indicações na semana que vem. Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica.